Música Vamos lá, começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias. A partir de agora eu, Nilson Araújo, trazendo para você as principais informações da nossa cidade e também da nossa região. Hoje é sexta-feira, vem junto comigo, participe pelo nosso WhatsApp, mandando fotos, imagens, os problemas aí na sua rua, no seu bairro, os acontecimentos nas rodovias, nas estradas. Está aqui o nosso WhatsApp, o número está na sua tela. E também se inscreva, se inscreva no canal da TV SB Notícias, dá um joinha, clique aí no gostei e também no sininho para que você possa ser avisado todas as vezes que nós postarmos um novo vídeo aqui no nosso canal. Bom, a gente começa com prestação de serviço aqui no Jornal de hoje. Veja só, após 28 dias, quase um mês, a equipe técnica do DAE, Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara do Oeste, efetuou o concerto de vazamento de água, ali no meio do asfalto, na rua Virgínio Matarazzo, altura do número 547, lá no bairro Residencial Furlan. Olha só, a gente mostra as imagens, o que era antes, esse baita vazamento, quase um mês, e agora os moradores, após procurarem aqui a nossa reportagem, a reportagem da TV SB Notícias, para reclamar aí dessa situação, desse vazamento, né, do desperdício de água, O DAE foi lá e agora fez o concerto. Então a gente mostra a situação atual para você. E veja só essa situação, foi colocado um colchão ao lado de um buraco que está oferecendo risco a motoristas, pedestres que passam pelo local. É ali na Avenida Domingos Tedesco, na rotatória de acesso do Jardim Santinês, Paulista e Vila Sartore, ao lado ali, paralelo à SP 304. Segundo os moradores, tinha um buraco, né, esse buraco foi colocado em massa asfáltica, porém com as chuvas e os veículos pesados, o asfalto está cedendo de novo, né, está afundando. Ontem, um motociclista sofreu uma queda neste local. A gente pede para que a prefeitura, né, reveja essa situação, situação essa que foi alvo de reclamações, meses atrás, a prefeitura fez, né, fez o concerto, foi lá, colocou a massa asfáltica, mas essa massa asfáltica se rompeu novamente, formando aí a cratera de novo, hein, pessoal. Então, vamos ficar ligados aí, ó, atentos a essa situação. E funcionários da Secretaria de Obras aqui do município de Santa Bárbara do Oeste executaram nesta semana os serviços de manutenção do trecho ali da estrada do bairro Perahil, área rural de Santa Bárbara do Oeste, onde havia ali um buraco que dificultava a passagem de veículos. Foi executada a troca de tubulação da galeria de águas pluviais, já que a tubulação antiga estava quebrada e com trincas. Serviço esse que deve ser feito não só nesta localidade, mas também em toda a estrada rural lá do Beira Rio. Jornal da TV, SB Notícias, vai ficando por aqui, por hoje é só. Pra você, ótimo final de semana. Hoje é sexta-feira, viva a vida, seja feliz. Tchau, pessoal, até segunda. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho